A paz do Senhor e amados irmãos, aqui quem fala é o pastor Selmo Carnevale Ramos, pastor da Igreja Pentecostal, Ministério Renovo. Estou aqui nessa campanha maravilhosa, essa campanha que está sendo surpreendente, essa campanha. E graças a Deus, Deus está trabalhando grandemente, está sendo maravilhosa essa campanha. E eu quero dizer para você, hoje é o sexto dia da campanha, está sendo maravilhoso. Nós estamos aí todos os dias, aos 21 dias, nós vamos estar aí nessa corrente de oração e abençoando a sua vida. Nós estamos orando, pegando os pedidos de oração, estamos lendo alguns pedidos aqui, que é muito. Mas não esqueça de escrever seu pedido e dar o like. Precisamos muito que você dê o like aí, para nós estarmos abençoando esse vídeo, para chegar em mais pessoas, em nome de Jesus. Amém? E está sendo maravilhoso aí a sua participação. Você está participando dessa campanha, tem que acreditar, tem que ter fé, que vai dar tudo certo. Tem que ter dentro de você fé, tem que ter dentro de você esperança, vai dar certo, em nome de Jesus. E nessa campanha você vem receber do Senhor a cura, a libertação, pessoas que estão no vício do alcoolismo. Pessoas que estão passando aí com o vício das drogas. Em nome de Jesus, pessoas que pedem porta de emprego, pessoas que pedem oração pelo seu emprego. Nós estamos orando por vários tipos de oração pela sua vida. Então você vai debaixo desse vídeo e já começa a escrever aí seu pedido de oração. Ô pastor, eu preciso da minha vida sentimental, na família, no casamento. Vai escrevendo aí, em nome de Jesus, que nós vamos estar orando. E pedindo a Deus que venha abençoar grandemente a sua vida. Em nome de Jesus, eu quero dizer pra você que essa campanha está totalmente baseada na palavra do Senhor. Essa campanha nós estamos aqui baseado no livro de Daniel, capítulo 10. E no versículo 12 aí, então me diz, não tema Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, compreendeste, humilhaste perante o teu Deus. Só ouvi da tua palavra, eu vim por causa da tua palavra. Então sobre essa palavra, sobre Daniel, no versículo de Daniel aí, no versículo 10, no capítulo 10, no versículo 12, nós estamos totalmente baseado na palavra do Senhor. Nós estamos totalmente baseado no poder da palavra. Eu quero dizer pra você que existe um poder, e esse poder é dado na palavra do Senhor. Você que está aí, em nome de Jesus, entrou conosco aí, para nessa campanha, 21 dias para entrar, ser abençoado. Em nome de Jesus, você tem que acreditar. Eu quero dizer, eu gosto de dizer que nós temos que ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Esses 21 dias vai passar, e eu creio, em nome de Jesus, hoje nós estamos no sexto dia, e eu creio que em breve você já recebe a sua benção, a sua vitória. Muitas pessoas já estão recebendo, muitas pessoas já estão dizendo, ó pastor, eu recebi. Ô pastor, já está dando tudo certo aqui, em nome de Jesus. Então vamos ficar firme. Vamos ficar firme, porque Deus vai operar grandemente. Deus tem o momento certo de trabalhar. Nós temos que se entregar a Ele, ao nosso coração, se entregar totalmente a Deus. Se entrega ao Senhor neste momento. Fala com o Senhor, você que está me ouvindo, você precisa de algo. Comece a escrever debaixo desse vídeo aí. Vai ali no comentário e comece a escrever, ó. Pastor, eu preciso na área da minha família. É na cura, libertação, é no vício da minha família. Alguém que está viciado, ó, pessoas que estão no alcoolismo. Vai ali, escreva ali seu pedido, que nós vamos estar orando esses 21 dias. E eu creio, em nome de Jesus, que essa campanha vai ser diferente. Muitas pessoas já entrou em várias campanhas, mas nessa, em nome de Jesus, é totalmente baseada na Palavra de Deus. E eu creio que você vai receber de Deus a sua vitória, em nome de Jesus, pela fé, eu creio. Em nome de Jesus, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz. Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. É apto para discernir pensamentos e intenção do coração. Então a gente vê aí que a Palavra é viva, ela edifica. A Palavra, ela é viva cada dia. Cada dia que nós falamos é diferente. Cada dia que nós estamos aqui é totalmente diferente do outro. Eu quero dizer para você que tem dia que nós estamos aqui orando por você e a Palavra é viva. Ela vai mudando, ela vai transformando, ela vai curando, ela vai libertando. Ela vai trazendo vitória, ela vai trazendo dentro de você um renovo. Ela vai mudando a sua vida, ela vai trazendo dentro de você uma esperança. A Palavra está dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que espera. Se você tem fé, você espera. Em nome de Jesus, você acredita. Em nome de Jesus, tenha fé. Tenha fé neste momento que você está me ouvindo. Creia que o Espírito Santo já está tocando em você neste momento. E eu creio que Deus já está tocando na sua vida porque a Palavra é viva. A Palavra é eficaz. A Palavra de Deus é viva. Em nome de Jesus, eu creio que neste momento você está criando uma fé. Neste momento você está tendo fé para tentar. Eu vou vencer. Eu vou vencer em nome de Jesus. Eu estou determinado a fazer essa campanha de 21 dias. Eu estou determinado de vencer. Em nome de Jesus, você tem que ter isso dentro do seu coração. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e da prova que não se vê. Você não está vendo, mas você tem que crer. Creia que vai acontecer na sua vida. Acredita que Deus vai entrar com providência. Nós temos que ter essa fé dentro de nós. Porque nós vivemos uma luta espiritual. Algo tremendo. Nós vivemos uma luta. E neste momento aqui nós estamos orando. Existe uma barreira espiritual, uma luta para nós não vencer. Assim que acontecia com Daniel. Quando ele estava orando, existia uma barreira que não chegava à resposta da sua oração. E Daniel ficou ali três semanas orando. 21 dias. Orando, orando, até que chegou a resposta da sua oração. E nesse versículo que nós leu, no versículo 12, é a resposta. O anjo disse, não temas, Daniel. Desde o primeiro dia que você levou a palavra. Desde o primeiro dia que você começou a orar. Deus já estava te ouvindo a sua oração. E eu creio, desde o primeiro dia dessa campanha. Deus já está te ouvindo os seus pedidos, a sua oração. Deus conhece o seu coração, a sua vida. E a palavra do Senhor diz que a palavra é viva. Ela é viva. Ela chega na medula. Ela faz divisão da alma. Então, essa palavra é viva. Então, nós vamos orar. E pedir a Deus que venha nos abençoar. Nós estamos aí num grupo de oração. Nós temos aí um grupo de oração. Que nós oramos pelas pessoas. Oramos pelas vidas. Nesse grupo de oração, eu quero dizer pra você que existe ali uns obreiros orando pela sua vida também. Nós temos um grupo no WhatsApp. E um grupo de obreiros. Que ora de madrugada. Tem obreiros ali que ora de dia. Outros ora de noite. Mas tudo pelo mesmo propósito dessa campanha de 21 dias. Nós temos aí o pastor Simão Pedro. E a sua esposa, irmã Gilda, que está orando conosco em nome de Jesus. E determinando ali a vitória sobre a sua vida. O Diáculo Marconi. A sua esposa, Diaconisa Maria do Carmo, também está orando pela sua vida. O cooperador Claudinei Carnevale. E a sua esposa também, Ana Ilva, está orando pela sua vida. E a cooperadora Juscelina Torres. Está ali também orando pela sua vida. Em nome de Jesus. A missionária Celina Prata. Ela está ali orando pela sua vida. E apresentando a muitas pessoas. E enviando vídeo para as pessoas. E está sendo um canal de bênção sobre a nossa vida. Sobre o nosso ministério. Em nome de Jesus. Também a minha esposa, a missionária Aldaleia Carnevale. Que está comigo ali em oração. Em nome de Jesus. E determinando aí a bênção na sua vida. Nós também temos aí o cooperador José da Silva Semiliano. Que está aí fazendo parte conosco aí. O cooperador ajudando nós aí em oração. No momento que nós estamos orando. Ele está lá orando na fazenda lá. E pedindo a Deus que venha nos abençoar grandemente. Em nome de Jesus. Nós estamos aí. Em nome de Jesus. Que essa fé. Nós estamos aí com essa fé. Com essa certeza que você vai vencer. Nós estamos aí com essa certeza. Que você vai passar por todo esse momento difícil. E esse expedito de oração vai chegar. Em nome de Jesus. Esse expedito de oração vai chegar. Aos olhos de Deus. Eu creio. Porque quando Daniel orava. Daniel acreditava que Deus estava ouvindo. Mas a mensagem não demorou chegar. Demorou chegar. A resposta da sua oração. E eu creio. Que Deus está com os ouvidos. Ouvindo. A nossa oração. E eu creio. Porque nós estamos totalmente baseados. Na palavra de Deus. Eu quero dizer para você. Você tem que ter fé. Você tem que acreditar. Você tem que lutar. Porque a nossa luta não é contra a carne. Contra o sangue. Nós estamos em uma luta espiritual. Nós estamos vivendo uma barreira espiritual. Uma luta que. Nós estamos lutando contra os principados. Potestades. Pris das trevas desse século. Nos lugares celestiais. Tem uma hoste espiritual para nós lutar. Uma barreira espiritual. Nós estamos passando por uma barreira. E nessa barreira nós temos que enfrentar. É lutar em oração. Lutar em jejum. Buscar a presença do Senhor. Quando há tempo. Nós temos o tempo aqui de buscar. Eu quero dizer para você. Que a gente vê na televisão. A gente vê as notícias. Que é o absurdo que está acontecendo. A gente vê que está muito perto a volta de Jesus. Jesus está próximo a voltar. A buscar a sua igreja. A buscar seu povo. Eu creio que você que está me ouvindo. Em nome de Jesus. Tem vários pedidos aí. De famílias. Eu vejo aqui vários pedidos. Pedindo oração pela minha família. Pela minha família. Pela cura. Pelo alcoolismo. Pessoas passando pelos momentos difíceis. Nós temos que crer. Acreditar que isso vai dar certo. Porque nós estamos fazendo baseado. Debaixo da palavra do Senhor. E eu creio em nome de Jesus. Eu creio que pessoas já vão começar a contar o seu testemunho. Porque muitos testemunhos já chegou a mim. Mas muitos ainda não contou ainda. E eu creio em nome de Jesus. Todos esses pedidos que nós estamos apresentando. Então você que está indo debaixo desse vídeo aí. Dê aí. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva nesse canal. Se você aí aperta o sininho. Para você estar recebendo esse vídeo. Notificação desse vídeo. E você também dê um like. Não esqueça de dar um like. Porque as pessoas estão ouvindo no WhatsApp. E não estão dando um like. Tem mais de 60 pessoas ouvindo. Mas não dá um like ali. Em nome de Jesus. Se está bom. Se está ruim. Dê um like ali. Dê um positivo. Que Deus abençoe grandemente. E eu creio que Deus vai nos dar a vitória. Em nome de Jesus. Você crê. Escreva aí. Pastor. Eu vou receber em nome de Jesus. Eu vou receber a minha vitória. E que eu creio que Deus está trabalhando. Sobre essa campanha de oração. Essa campanha que nós estamos apresentando. Essas vidas. Eu quero dizer para você que a maior dificuldade minha e sua. A maior dificuldade é nós lutar. Muitas vezes a gente fica fraco. Muitas vezes porque nós somos seres humanos. Quando Deus diz para Josué. Esforça e tenha bom ânimo. Porque vai vir batalhas. Vai vir lutas. Então Deus sempre avisa a nós. Esforça e tenha sempre bom ânimo. Porque você vai lutar. Porque você tem que passar por momentos difíceis. Muitas vezes momentos difíceis da tristeza. Da canseira. Mas nós temos que ficar firme no foco. Nós estamos focados nessa campanha. Totalmente focados na vitória. Nós estamos aqui totalmente focados. Que você vai vencer. Que nós vamos dar tudo certo. Em nome de Jesus. Temos que crer. Acreditar. Que nós estamos fazendo. Deus está no ouvindo. Porque não tem uma oração que Deus não ouve. Não tem algo que Deus não está vendo. Deus está aqui neste momento. Está aí. Ao seu lado neste momento. A palavra do Senhor diz que Deus é Deus onipotente, onisciente e onipresente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Deus está aí. E Deus está vivendo esse ato que nós estamos fazendo aqui. Essa campanha. E eu creio. Em nome de Jesus. Pela minha fé. Pela sua fé. Eu creio que pessoas vão receber de Deus. Aquilo que vem buscar. Em nome de Jesus. Amém? Eu creio. Você crê? Em nome de Jesus. Se você crê. Escreva debaixo do vídeo. Eu crê, pastor. Eu creio que eu vou vencer. Eu creio que vai dar tudo certo. Eu creio em nome de Jesus. Jesus. Então nós vamos orar. É momento de orar. É momento de nós orar. Porque a campanha de oração. A campanha de buscar a presença de Deus. A campanha é corrente de oração. É campanha de oração. É jejum e oração. Eu quero dizer para você. Eu tenho alguns pedidos de oração aqui. Eu vou ler alguns. Não vou ler todos. Mas você vai escrevendo aí. Cada dia eu vou apresentando os nomes. Os pedidos. E eu creio em nome de Jesus. Que vai ficar aí marcado na sua vida. E na minha vida. Vencendo a batalha. Pela poder da palavra nessa campanha. Nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Pelo poder. A palavra tem poder. Você tem que acreditar. Crer que a palavra tem poder de mudar a história. A palavra tem poder de mudar a nossa situação. A palavra de Deus. Fala conosco. A palavra de Deus ela é viva. Cada dia ela renova. Cada momento que nós fazemos. Cada campanha é diferente uma da outra. Cada dia é diferente um do outro. Cada dia falamos uma coisa diferente. Cada dia Deus fala comigo diferente. Fala com você diferente. Os dias vêm. Deus fala diferente. Em nome de Jesus. Porque a palavra é viva. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero aí que você vamos aí. Alguns pedidos de oração que está aí. Fernando Costa. Pede oração pelo seu filho. Vandeir. Que a salva e cura. Aí Fernando. Nós estaremos orando. Fernando Costa. Estaremos orando pelo seu filho. Que Deus venha salvar. E curar seu filho. Em nome de Jesus. Aí irá ser e pede oração a toda a sua família. E também a sua irmã. Juraci. Está com depressão. Nós estamos orando. Nós estamos orando pela Juraci aí. Em nome de Jesus. E pelo seu irmão Edmilson. Pelo que ele passa. Pelo alcoolismo. Vamos estar orando também. Para o Edmilson. Iraci. Estamos juntos nessa batalha. Eu creio que você vai contar grande vitória aí. Junto conosco. Eu creio que você está firme nessa. Que essa fé. Em nome de Jesus. Iraci Ferreira está aí conosco. Iraci Ferreira está aí conosco. Nessa batalha. Em nome de Jesus. Vamos estar orando. E pedindo a Deus. Iraci. Vai contar vitória. Em nome de Jesus. Também nós estamos aí conosco. Pedindo oração. O Vandir. Vandir. Getúlios dos Santos. Pede oração pela sua família. Nós vamos estar orando aí Getúlios. Em nome de Jesus. Vamos estar orando pela sua família. Por toda a sua casa. Todo o seu lar. Todo. Em nome de Jesus. Creio. Tira toda essa ansiedade dentro do seu coração. Eu creio que Deus tem um momento certo. Para transformar a sua família. E agora nessa campanha. Eu creio. Fica junto conosco. Esses 21 dias. Nós vamos estar juntos. orando pela sua família. Em nome de Jesus. Vamos orar também pela Joana Xavier. Pedir oração de cura. E pela vida financeira. Joana vai estar orando pela sua vida. Pela sua casa. Pelo seu lar. Pela sua família. Fique firme no caminho do Senhor. Que Deus vai honrar. Em nome de Jesus. Eu creio. Você tem que crer também. Você tem que ter essa fé. Em nome de Jesus. Às vezes as coisas acontecem. Joana. Às vezes as coisas acontecem. A gente perde a fé. Eu quero dizer para você. Tenha fé. Não deixa a fé. Não deixa fraquecer. Fique firme conosco nessa campanha. Que vai dar certo. Em nome de Jesus. Essa cura. Você vai ser curado. Não sei quem é. Essa cura vai ser curada. Em nome de Jesus. E também nós estamos aí conosco. Sempre conosco aí. Nos ajudando. A missionária Celina Prata. Que pede oração aí. Para o irmão. Varli. O Varli José Teixeira. Que pede Deus recuperar ele. Fortalecer ele. Em nome de Jesus. E também pela Isabel. Silva. Que Deus abençoe ela. Abra a porta do emprego. E vamos orar também. Por ela. Depressão. Em nome de Jesus. Vamos estar orando aí. Pela Isabel. Vamos estar orando também. Para a Elza Camilo. Silva. Vamos continuar orando por ela. Para os filhos aí. Da missionária. Que Deus abra a porta. Pelo tudo aí. Pelos filhos dela aí. Em nome de Jesus. Eu creio missionária. Que vai dar tudo certo. Eu creio que você vai contar grande vitória. Porque está trazendo essas pessoas aí. Para nós estar orando. Eu creio que Deus vai recompensar. Toda recompensa vem de Deus. Nós não somos nada sem Deus. Nós estamos aqui por causa de Deus. Nós estamos aqui porque Deus nos colocou nesse caminho. Para nós estar orando para essas pessoas. A missionária Selina aí está sempre ajudando essas pessoas. Só Deus pode te recompensar. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler só esses pedidos. Depois vai escrevendo debaixo de um vídeo. Amanhã estarei lendo outros pedidos. E eu creio em nome de Jesus. Que Deus vai abençoar grandemente. E Deus vai dar vitória. Vamos estar orando neste momento. Pelo esses pedidos de oração. Orando também pelos outros pedidos que foram entregues. Que nós já entregamos ao Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero que você aí que crê. Pega um copo d'água. Coloca aí. Em nome de Jesus. Nós estamos orando aí. Pelo um copo d'água. Pega também em nome de Jesus a foto. Você que crê. Que eu orar pelo foto. Porque eu recebo muitas fotos aqui. Pelo aparelho de celular. Eu recebo muitas fotos. O pastor ora pelo mim. Então se você crê. Pega a foto do seu casamento. Pega a foto do seu filho. Coloca aí perto de você. Em nome de Jesus. Você que está desempregado. Pega a carteira de trabalho. E abre aonde. Vai registrar aí. Pela fé. Onde vai registrar aí. O seu novo emprego. Coloca a mão sobre si. E creia. Que Deus vai fazer um novo registro aí. Na sua carteira. Você vai voltar a trabalhar. Vocês aí que estão pedindo emprego. Em nome de Jesus. Vamos lá orar também. Pela Andréia. A Andréia. Ela pede oração. Pelo seu emprego. Que Deus abençoe grandemente. E Andréia. Ela aí que confia. Em nome de Senhor Jesus. Ela coloca aí. O copo d'água aí. Sempre está colocando. Deus abençoe grandemente Andréia. E eu creio que Deus vai entrar com providência sobre a sua vida. Que vai dar vitória. Em nome de Jesus. Vamos crer junto aí. Sobre essa vitória. Sobre a sua vida. Pelo seu trabalho. Você pede muito pelo seu trabalho. Que Deus entre com providência no seu trabalho aí. Em nome de Jesus. E Deus vai dar vitória para você. Para a honra e glória do Senhor. Tudo está debaixo da vontade do Senhor. E também temos aí uma oração neste momento. Pela filha aí. Em nome de Jesus. Do cooperador José da Silva Semeliano. Que está conosco. Ele pede oração pela sua filha Andréia. Vamos orar pela Andréia. Também orar pela Ana Letícia. Vamos orar também para elas. Em nome de Jesus. Vamos colocar nas mãos do Senhor. Que Deus venha abençoar grandemente. Em nome de Jesus. E a irmã Andréia Costa. Fica firme irmã e irmã. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Nós cremos que nós vamos estar orando pelo seu emprego. Vai dar tudo certo. Eu creio que você precisa do emprego. E Deus vai honrar. Em nome de Jesus. Fica nessa fé. Que esse 21 dia. Deus tem sempre o melhor para mim. Melhor para você. Eu creio que o Espírito Santo está tocando na sua vida neste momento. Eu creio que Deus está fazendo aí na sua vida uma mudança. Você que não tinha fé. Hoje está tendo fé de lutar pela sua família. Lutar pelo seu emprego. Irmã Andréia Costa. Fica firme aí. Que Deus vai te honrar em nome de Jesus. E eu creio em nome de Jesus. Nós vamos estar orando neste momento. Eu quero pedir a vocês. Vamos orar aí. Neste momento tão difícil. Vamos orar pelo emprego. Orar pela vida financeira. Orar pela família. Orar aí pelas pessoas que estão no vício do álcool. Vamos orar pelo espírito de depressão. Em nome de Jesus. Nós vamos estar orando neste momento. Pela fé. Eu quero que você tenha fé neste momento. Neste momento de oração você tem que ter fé. Acreditar. Que Deus está entrando com providência. Você que pode joelhar aí onde você está nessa campanha. Joelho. Você que não pode. Pode ficar aí. Em nome de Jesus. Em espírito de oração junto comigo. Ajuda a orar agora neste momento. Eu quero pedir a você. Em nome de Jesus. No momento que eu estiver orando. Vamos orar junto. Vamos orar junto vencer junto nessa campanha. Em nome de Jesus. Amém? E eu creio. Vamos orar. Senhor Deus poderoso. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus. Senhor é dono do céu e da terra. Tudo tem, meu Pai. Tudo tem o poder do Senhor que manifesta neste momento. Senhor meu Deus. Sobre essa campanha que eu apresento ao Senhor. Eu apresento essa campanha do sexto dia hoje, meu Pai. Nós estamos aqui para orar. Nós estamos aqui para orar 21 dias, meu Pai. Nessa campanha. Nesses pedidos de oração eu apresento ao Senhor neste momento. Eu apresento ao Senhor cada pedido que nós lemos aqui. Cada nome que nós lemos aqui. Desde o primeiro dia até hoje. Senhor meu Deus. Em nome de Jesus. Vai abençoando essas vidas. Vai abençoando, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus. Pessoas que pedem oração pela sua família. Pessoas que pedem oração pelo seu emprego. Pessoas que pedem oração, meu Pai. Pessoas que estão no alcoolismo, no vício, nas drogas. Pessoas que pedem oração, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus. Para espírito de depressão. Em nome de Jesus. Eu oro pela depressão. Pela ansiedade. Eu oro, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Vai abençoando neste momento tão difícil. Tem pessoas neste momento orando comigo, meu Pai. Pedindo, meu Pai. Em nome de Jesus. Que muda a sua situação. Meu Deus. Vai abençoando grandemente neste momento tão triste. Momento, meu Pai. Que nós estamos passando. Senhor meu Deus. Que nessa campanha, meu Pai. Pessoas venham contar seu testemunho. Eu oro, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus. Venham abençoar grandemente a cada um. Venham abençoar a sua vida financeira. Sua vida sentimental. Seu casamento. Essa pessoa que pegou essa foto. Colocou nas suas mãos. Meu Pai. Eu oro por essas fotos neste momento. Eu apresento essas fotos. Senhor meu Deus. Eu estou aqui. Mas eu creio que pessoas neste momento estão aí orando. Pedindo ao Senhor. Essa pessoa que pegou esse copo d'água. Meu Pai. Em nome de Jesus. Que às vezes pegou até uma jarra d'água. Senhor meu Deus. Abençoa grandemente essa vida. Abençoa. Abençoa essas águas. Abençoa, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus. Quando ela tomar. Quando ela jogar em alguma coisa. Será abençoada pela fé. Em nome de Jesus. Abençoa essa água, meu Pai. Abençoa essa água que está colocada aí para nós orar. Abençoa grandemente essas fotos. Abençoa essa carteira de trabalho. Essa pessoa que abriu, meu Pai. Essa carteira de trabalho. No lugar que vai ser registrado. A empresa que vai contratar ela. Em nome de Jesus pela fé. Eu oro neste momento. Para essa pessoa que está desempregada. Eu oro neste momento. Essa pessoa que precisa do emprego. Essa pessoa que está passando por esse momento difícil. Essa pessoa que está orando. Pedindo ao Senhor. Meu Deus. Entra com providência. Vai abençoando grandemente essas vidas. Vai abençoando grandemente. Neste momento que ela está passando. Tão na luta espiritual. Momentos difíceis. Na sua família. Momento difícil. Que está passando, meu Pai. Pelo vício do álcool. Do alcoolismo. Meu Pai. Pessoas passando por momentos difíceis. Eu oro para essas famílias. Que estão passando por momentos difíceis. Do vício. Meu Pai. Em nome de Jesus. Pessoas às vezes não escrevem o nome. Meu Pai. Às vezes ela não escreve com vergonha. Que está passando por esse momento. Do alcoolismo. Ela não aceita. Dentro dela. Ela não acha que ela está passando por isso. Senhor meu Deus. Ela acha que ela tem o domínio. Sobre o alcoolismo. Mas não tem. Meu Deus. Vai abençoando. Vai quebrando todo o laço. Todo o mal. Toda a armadilha do inimigo. Toda a opressão. Todos os pensamentos. Vai repreendendo neste momento. Meu Pai. Vai entrando com providência. Vai quebrando toda a arte manha de Satanás. Toda a obra satânica. A obra maligna. Tudo que seja repreendido agora. Meu Pai. Que age sobre essas vidas. Em nome de Jesus. Eu oro para essas famílias. Meu Pai. Quantos pedidos de família. Que tem aqui para me orar. Eu oro para essas famílias. Neste momento. Que está nessa campanha. Essas pessoas que pediu oração. Pelas suas famílias. Desde o começo aqui. Meu Pai. Eu oro para essas famílias. Vai abençoando grandemente. Essas famílias. Que estão passando por momentos difíceis. Meu Pai. Que estão passando esse momento. Meu Deus. Em nome de Jesus. Meu Pai. Vai abençoando. Pelo ato de fé. Essa pessoa pegou uma peça de roupa. Com ato de fé. Meu Pai. Abençoa essas peças de roupa. Que ela se colocou ali. Abençoa. Senhor. Meu Deus. Em nome de Jesus. Tem pessoas levantadas. Dentro da sua casa. Neste momento. Tem pessoas estendendo as suas mãos. Dentro do seu lar. E dizendo. Em nome de Jesus. Vai transformar essa vida. Senhor. Meu Deus. Eu pela fé. Tem pessoas andando. No colmo da sua casa. E orando comigo. Neste momento. Tem pessoas entrando na sala. Na cozinha. Neste momento. Tem pessoas entrando nos quartos. E orando. Repreendendo toda a opressão. Todo o mal. Toda a obra do inferno. Que age dentro dessa casa. Dentro desse lar. Tem pessoas que saem lá na área. Orando. Buscando ao Senhor. Pessoas que estão trabalhando. Neste momento. Estão orando junto comigo. Em espírito. Em espírito. Em nome de Jesus. Meu Pai. Vai abençoando essa pessoa. Vai abençoando essas vidas. Que estão comigo. Neste momento. Em oração. Essa pessoa que crê. Que o Senhor está entrando. Com providência. Meu Pai. Nesse propósito. De 21 dias. Que nós estamos orando. Meu Pai. Nós estamos buscando o Senhor. Venha trazer a resposta. Que ela precisa. Pessoas. Meu Pai. Em nome de Jesus. Que até está chorando. Neste momento. Dentro da sua casa. Pessoas passando por momentos difíceis. Pessoas. Espírito Santo de Deus. Vai orar. Eu oro. Neste momento. Para essas pessoas. Que estão determinadas a vencer. Estão determinadas a vencer. Junto comigo. Nesses 21 dias. Meu Pai. Que é batalha espiritual. É luta espiritual. É momento de luta. Que nós estamos passando. Barreira espiritual. Sendo quebrada. Corrente. Maligna. Sendo repreendida. Agora quebrada. Agora corrente. Pessoas que andam amarradas. Meu Pai. Pessoas que andam. Não conseguem vencer. Pessoas que não tem sonhos. Que perdeu os sonhos. Meu Pai. Em nome de Jesus. Eu oro. Para essas vidas. Eu apresento ao Senhor. Essas vidas. Que estão orando comigo. Eu apresento. Meu Pai. Em nome de Jesus. Essas pessoas. Que estão orando. Junto comigo. Meu Pai. Determinando vitória. Essas pessoas. Que estão aí. Meu Pai. Junto comigo. Nessas orações. Pedindo ao Senhor. Meu Pai. Abençoa. Que pessoas venham ser salvas. Meu Pai. E nessa campanha. Pessoas vêm ser salvas. Do vício. Vê salva. Meu Pai. Pessoas que vêm aceitar o Senhor. Como seu único salvador. Eu oro. Para essas pessoas. Que estão passando. Essas pessoas. Meu Pai. Em nome de Jesus. Que estão passando momentos difíceis. Tem pessoas orando comigo. Meu Pai. Na sua loja. Na sua empresa. Pessoas aí. Meu Pai. Na sua empresa. Orando comigo. E dizendo. Vai acontecer milagre aqui dentro. Pessoas orando. Meu Pai. Em nome de Jesus. E determinando vitória. Dentro do seu trabalho. Pessoas aí. Meu Pai. Em nome de Jesus. Pegando a chave do seu carro. Pedindo para mim orar. Neste momento. Eu oro para essa chave. Nesse veículo. Que Deus te deu. Eu oro por isso. Eu oro pela sua empresa. Que você aí. Que está orando. Neste momento. Eu oro pela sua loja. Eu oro. Em nome de Jesus. Que venha trabalhar. Que venha dar tudo certo. Para você dar emprego. Para as pessoas. Em nome de Jesus. Eu oro para essas vidas. Neste momento. Meu Pai. O Espírito Santo. De Deus. Vai abençoando grandemente. Nesta campanha. De 21 dias. Vai abençoando. Essas pessoas. Que estão escrevendo. Esses pedidos. Meu Pai. Essas pessoas. Que crêem. Meu Pai. Escreve debaixo do vídeo. Ali os pedidos. Que nós estamos apresentando. A cada um. Ao Senhor. Abençoa cada pedido. Desde o começo. Desde essa campanha. Até agora. Do sexto élogo. Meu Pai. Abençoa cada pedido. De oração. Abençoa. Meu Pai. A palavra do Senhor. Diz. Meu Pai. Crama a mim. E respondiei. Coisas grandes. Manifestarei. Manifesta o poder do Senhor. Manifesta o poder do Senhor. Sobre esses pedidos. De oração. Manifesta. Senhor. Meu Deus. Que venha a resposta. De oração. Que nós estamos tendo. Dê a resposta. De oração. Neste momento. Pessoas. Meu Pai. Precisa da cura. Pessoas que têm enfermidade. Meu Pai. Em nome de Jesus. Que não tem cura. Mas o Senhor cura o câncer. O Senhor cura. Meu Pai. A depressão. A ansiedade. Vai curando. Vai curando. Essas pessoas que estão passando por um momento difícil. Essas pessoas que tomam remédio controlado. Nós estamos orando sobre isso. Essas pessoas que estão tomando remédio. Vivendo. Meu Pai. Embaixo de remédio. Embaixo de remédio. Passando por um momento difícil. Esses remédios. Meu Pai. Em nome de Jesus. Pessoas que estão sendo topadas para dormir. Tomam tanto remédio para dormir. Que não vejam a hora que dormem. Não sabem a hora que dormiu. Não sabem os seus pensamentos. Não estão mais normais. Esquecem de tudo. Em nome de Jesus. Eu oro por essa vida. Neste momento. Eu oro por essas pessoas. Meu Pai. Que é ansiosa. Essas pessoas que estão tomando remédio. Pela ansiedade. Passando por um momento difícil. Esse pânico. Esse medo. Que ela está passando. Meu Pai. Essa tribulação. Esse desânimo. Meu Pai. Essa frieza. Que está passando por esse momento do pânico. Esse momento difícil. Eu oro por essa pessoa. Que não tem coragem de levantar. Meu Pai. Que fica só deitada. Pessoas que não tem coragem de sair da sua casa. Pessoas que estão passando por esse momento difícil do pânico. Esse momento. Meu Pai. De ansiedade. Esse momento difícil. Senhor. Meu Deus. Pessoas que têm que atirar a sua própria vida. Eu oro por essas pessoas neste momento. Eu oro por essas pessoas que têm pensamentos horríveis. Pensamentos de morte. Pensamentos tristes. Pensamentos que não vai dar certo. Que não conseguem. Eu oro por essas vidas neste momento. Eu entrego nas mãos do Senhor. Essa família. Que está passando momentos difíceis. Tem pessoas ansiosas. Pessoas tristes. Pessoas dentro de quarto. Tem pessoas passando por depressão. Eu oro por essas vidas neste momento. Nesses pedidos de oração. Que foi entregue aqui. Meu Pai. Eu oro por essas vidas. Que vai sair. Essa pessoa. Meu Pai. Vai sair com esse espírito de depressão. Em nome de Jesus. Eu oro por essas vidas neste momento. Meu Pai. Eu apresento ao Senhor. Todas essas vidas. Todas esses pedidos de oração. Nessa campanha. Eu apresento ao Senhor. Meu Deus. Em nome de Jesus. Essas pessoas que estão passando por momentos difíceis. Essas pessoas que estão passando momentos difíceis. Com seu filho. Com seu esposo. Essas mulheres. Meu Pai. Que passam momentos difíceis. Senhor meu Deus. No relacionamento. Passando momentos difíceis. Em nome de Jesus. Tem pessoas. Meu Pai. Em nome de Jesus. Tem pessoas orando neste momento. Meu Pai. Pela sua vida financeira. Pela sua vida sentimental. Pelo seu casamento. Pela saúde. Tem pessoas orando neste momento. Pela porta de emprego. tem pessoas orando neste momento, meu Pai, em nome de Jesus, eu ligo essas orações, porque diz que dois ligar na terra, será ligado no céu, eu ligo esses pedidos ao Senhor neste momento, eu ligo esses pedidos de oração ao Senhor, meu Pai, e abençoa essas vidas neste momento, vai abençoando, meu Pai, vai abençoando essas vidas, vai abençoando esse, meu Pai, que abrindo ali, meu Pai, em nome de Jesus, procurando alimento, às vezes já não tem mais o que dar para os seus filhos, pessoas que não tem alimento para dar para os seus filhos, não tem o pão de cada dia para dar para os seus filhos, ô Senhor, tem misericórdia dentro dessa sociedade, que está passando por um momento difícil, pai, meu Pai, que não tem, está triste, porque não tem mais o que dar para os seus filhos comer, meu Deus, meu Pai, eu oro para essas famílias que estão sendo destruídas, pessoas que abrem, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abre ali seus armários, abre a sua geladeira, não tem o que comer, eu oro para essas vidas aí, essa pessoa que está aí abrindo a geladeira, abrindo os armários, eu oro para você neste momento, eu peço a você que entra com providência agora, Deus vai entrar com providência agora na sua vida, em nome de Jesus, pela fé, você que está passando esse momento difícil, você que está passando, abriu a geladeira neste momento, e abriu o seu armário, e diz, o que eu vou comer, o que nós vamos dar para os nossos filhos, eu oro para você agora, em nome de Jesus, e Deus vai prover, vai prover agora, em nome de Jesus, creia neste momento que Deus está provendo, Deus está dando, em nome de Jesus, você que está passando por esse momento difícil, em nome de Jesus, eu quero que você aí, vai aí agora, pela fé, abra a sua geladeira aí, deixa aberta, em nome de Jesus, eu vou orar neste momento, eu estou orando neste momento, eu quero apresentar a sua casa aí, para o Senhor, Senhor Deus, meu Pai, essa pessoa que o Senhor me mostrou em oração, que está passando por esse momento, meu Pai, que não tem alimento para dar para os seus filhos, ela abriu a geladeira, abriu o ar dos armários, eu ia nas panelas e não tinha nada, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo agora, em nome de Jesus, vai entrando com providência agora, nessa vida agora, em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz, em nome de Jesus, que não ia faltar o pão, meu Pai, abençoo essa família agora, em nome de Jesus, providência divina, venha a ela agora, providência que venha do céu, sobre essa vida agora, em nome de Jesus, vai enchendo, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, abençoo a providência sobre essa vida, ela abriu a panela, ela mostrou que não tem nada dentro da sua casa, para dar para os seus filhos, Senhor meu Deus, eu abençoo essa vida agora, eu coloco nas mãos do Senhor e abençoo, em nome de Jesus, está sendo abençoado agora, filha, em nome de Jesus, meu Pai, a geladeira está aberta aí, meu Pai, em nome de Jesus, pela fé, o armário está aberto, as panelas estão todas abertas, Senhor meu Deus, eu abençoo essa vida agora, em nome de Jesus, meu Pai, que a providência do Senhor venha divina, sobre essa vida, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor vai usar pessoas, para levar alimento para essa casa, o Senhor vai usar pessoas, meu Pai, o Senhor vai usar, em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor vai entrar com providência, sobre essa vida agora, em nome de Jesus, e porta de emprego, vai abrir para essa pessoa, meu Pai, pela fé que ela está tendo agora, eu oro para essa vida, meu Pai, eu creio que neste momento de oração que eu estou aqui, essa pessoa está passando por esse momento difícil, e eu creio que todos estão orando para essa vida agora, estão sentindo que o Espírito Santo está tocando nelas para orar para essa vida agora, essa vida que está olhando para o seu filho, olhando para a sua filha, olhando e dizendo, o que eu tenho para dar para eles comer agora, neste momento, em nome de Jesus, meu Pai, que eu apresento essa vida agora ao Senhor, oh Espírito Santo de Deus, a pessoa está até chorando, oh meu Deus, abençoa essa vida agora, em nome de Jesus, pela fé, eu abençoa essa família, eu abençoa, em nome de Jesus, providência divina sobre essa família, em nome de Jesus, eu abençoa, meu Pai, eu abençoa essa família que está passando por esse momento difícil, eu abençoa a todos que estão aqui, orando comigo neste momento, neste propósito, e neste momento, eu já entrego nas mãos do Senhor, meu Pai, a cada um que orou comigo, eu oro, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, esses 21 dias, todos esses pedidos, eu apresento ao Senhor, todos os pedidos que foram lidos aqui, estão apresentados ao Senhor neste momento, e abençoa, que essa família, meu Pai, que estava necessitada, essa família que não tinha o que comer, eu creio, meu Pai, que esse vídeo vai chegar a ela, eu creio, Senhor, meu Deus, essa pessoa está junto comigo, orando, pedindo ao Senhor, eu creio que o Espírito Santo tocou nela, eu creio que neste momento, a providão, a provisão divina já chegou sobre essa vida, em nome de Jesus, eu oro e apresento todos esses pedidos, em nome de Jesus, e Deus abençoe grandemente, todos esses pedidos, meu Pai, esteja abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja abençoado, em nome de Jesus, amém? Eu quero dizer para você, continue orando, continue firme comigo, eu vou estar aqui orando ainda para vocês, e Deus me mostrava em oração, que uma família que estaria precisando, uma família que não tinha o que comer, Deus mostrava, e quando eu estava orando, eu peço que você ore, e essa família vai se manifestar, se for você que for essa família, escreva debaixo desse vídeo, eu creio que tem pessoas que vão te ajudar, eu creio que Deus vai entrar com providência, em nome de Jesus, Deus vai entrar com providência, eu creio que é Deus que vai entrar com providência, escreva aí, pastor, sou eu essa família, ela vai estar orando por você, e eu creio, em nome de Jesus, vai contar testemunho do que Deus vai fazer, ainda essa semana, viu? Hoje é sábado, amanhã é domingo, olha para você ver, você vai contar a vitória, em nome de Jesus, amém? E que Deus abençoe grandemente, eu quero que você que não faz parte desse vídeo, compartilhe, e se inscreva, você ainda não é inscrito, se inscreva, se quiser fazer parte desse vídeo, aperta o sininho, sempre que nós estivermos fazendo aí, estará chegando a você a identificação desses vídeos, e você aí, não esqueça de dar o like, muitas pessoas estão esquecendo de dar o like, estão ouvindo, bastante pessoas ouvindo mesmo, mas não está dando o like, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus abençoe grandemente, toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor, louvado seja a Deus, amém? E que Deus abençoe grandemente, esse final de semana, em nome de Jesus.